Bom dia, estamos gravando vídeo, uma série de vídeos do projeto Maura Hidra, essa série de biohidratação capilar, especialmente para você que tem cabelo afro, quimicamente tratado por escova progressiva, e esse projeto tem o objetivo principal de passar dicas, receitas e astúcias que eu, como autodidata, desenvolvi ao longo de muitos anos, para restaurar, para hidratar e aprender, enfim, as melhores maneiras de proporcionar ao meu cabelo saúde. Em primeiro lugar, a saúde, não pela idade, mas sim pela saúde. O que acontece geralmente com pessoas, depois que passa o período da escova progressiva, o couro cabeludo, lógico, e o cabelo começa a crescer um pouco e começa a se emaranhar. E no período que isso aconteceu comigo, o cabelo marinhou de tal maneira que eu fiquei muito tempo, quase dois meses, com esse problema, o cabelo realmente marinhou completamente, a partir do momento, e o pente não passava. E nesse período eu não tinha nenhum, 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 nenhum que eu pudesse procurar alguma alternativa saudável, ou mesmo química, para resolver aquele problema, não tinha conhecimento nenhum daquilo, não é? Então, foi um momento muito importante, muito interessante para mim, em que eu aprendi a força e o poder da oração, e aprendi que existe, não por apenas ouvir dizer, mas por experiência própria, a presença do meu anjo da guarda. E que isso realmente, quando a gente precisa, socorre. É como eu digo para vocês, interessante que foi assim, eu estava há muitos dias com aquele meu cabelo, né? Aquela coisa. Eu pegava, amarrava assim, de qualquer maneira, sabe? E dava um jeito, porque eu tinha que sair, né? Sair que eu diga, é procurar emprego, e assim, né gente? Então, dava um jeito de amarrar o cabelo de qualquer maneira, mas por dentro de mim, aquilo, eu estava me sintoma com aquilo. Então, eu comecei, ia para o, para a frente do espelho, e bem umas palavras na minha cabeça, eu repeti aquela palavra. E eu comecei a continuar repetindo aquilo, mas era tranquilo, entende? Parecia assim, uma coisa boa, que quando eu dizia aquilo, parece que eu me sentia melhor. E aí eu disse, entre outras palavras, era todo dia, todo mundo que olhava aquilo, né? Aquilo momento eu já me estava fazendo mal e olhava. Aí o meu anjo da guarda, me ajuda a resolver esse problema com o meu cabelo. Não é por vaidade, mas imagina, eu não estou conseguindo nem pentear o meu cabelo, eu sempre fui uma pessoa limpa, cuidada e assim, assim. Foi indo. Aquela palavra foi tomando força dele em mim, né? Como diz o nosso co-irmã, né? Comecei a tomar posto daquilo, de uma forma muito sutil, muito tranquila, e ao mesmo tempo colocando força naquilo, porque eu estava me sentindo melhor. E foi indo, foi indo. Quando foi um belo dia, eu tinha um compromisso, porque uma amiga minha estava em depressão, precisava de mim, e eu até não ia mais em baile, né? E ela pediu muito que eu fosse. Ela disse, eu pago tudo para você estar comigo hoje à noite, porque eu preciso de você. E eu, pelos meus amigos, eu faço muita coisa. Eu saio de mim mesma e desafio. E aí eu olhei assim, meu Deus, como é que eu vou sair de casa desse jeito? Porque eu já não saía mais de casa, sabe? Só mesmo estritamente o que era necessário. E pedi com toda a força que Deus me ajudasse, que meu anjo dava, me ajudasse. Que solução que eu ia ter. E que eu prometia que nunca mais eu ia deixar meu cabelo daquela maneira. E se um dia alguém precisasse da ajuda, que eu tivesse a capacidade também de ensinar para a pessoa, de dizer para a pessoa o que ela poderia começar a fazer para não permitir que seu cabelo fosse. Claro, e assim, você sabe quando o cabelo começa a chegar nesse momento que alguém percebe, começa a dizer para você cortar o seu cabelo. Então eu passei por um período que o cabelo estava tão bonito e agora ia me humilhar. Quer dizer, se necessário for, a gente tem que se humilhar assim, mas para Deus. A gente tem que se humilhar para Deus da maneira que puder. Fecha o quarto e lá chora, lá se acaba. Diante de Deus, ou então diante do sacrário, né? Vai lá no altar, um dia que não tem ninguém lá. E chore diante do sacrário, porque eu tenho certeza que Deus vai agir, né? Deus vai mostrar para você. Tem um anjo da guarda que pode contar com ele. É um espírito de luz puríssimo, perfeitíssimo, criado pelo perfeito Deus para você ajudar nos momentos mais difíceis da vida. Na minha vida tem acontecido assim, graças a Deus eu fui humilde o suficiente de aceitar a voz de Deus e obedecer. E a voz de Deus vem através do nosso anjo da guarda, que é o mensageiro de luz, né? E esse anjo da guarda faz com que a gente resolva os problemas com calma, serenidade, tranquilidade, da menor maneira, sem prejudicar ninguém. Quando a solução vem no teu ouvido e isso vai lhe prejudicar ou prejudicar a outra pessoa, é contrário àquilo que você acredita, olha, orelha guixa, abre os olhos e para, pensa, reflete e medita, porque às vezes isso não vem de Deus, vem de outro lado. Pronto. É assim. Mas é verdade, se a gente não passa a verdade para as pessoas, porque o mundo está nessa situação, nesse sofrimento terrível, porque as pessoas não trabalham mais com a verdade, as pessoas mentem, enganam, sempre arrumam um jeitinho para resolver as coisas. E esse jeitinho às vezes é perigoso, né? É aquele jeitinho que vai encaixar não sei quem que não entende do assunto numa posição para trabalhar em que ali a pessoa não vai fazer absolutamente nada porque ela não entende nada aqui. Nem está disposta, porque o que importa para ela é no final do mês receber o seu salário. E a gente tem que saber que cada um de nós tem habilidades, talentos, muita força. E se a gente está na posição certa no trabalho, se a gente foi a gente que escolheu, aí eu quero ser, por exemplo, RH. Se eu quero ser RH, obviamente dá para o público. É porque eu tenho que encontrar em mim capacidade de fazer aquele trabalho. Se eu não tenho, obviamente, eu não vou gostar de estar ali, tudo vai me irritar, aquilo não. E aí quem é que fez a má escolha? Foi você, ele. Mas tudo na vida, todo problema tem solução. Toda doença tem cura. Eu parto por esse princípio, eu sempre tive isso no meu coração. Não existe no mundo problema sem solução. Não existe, no mundo, doença sem cura. E quando meu cabelo me enrodilhou, enrodilhou todinho, não tinha impossibilidade, nem tinha esses fiozinhos bonitinhos aqui não. Tava horrível, gente. Tava uma flamidade do meu princípio. Então, quando o cabelo todo enrodilhou, eu não via possibilidade de solução nem cura. Inclusive, começou a aparecer aqui no cabelo, com o cabelo todo ferida, gente. Ferida. Aí mesmo que eu me desesperei, né? Porque, imagina, podia inflamar, podia acontecer tanta coisa. E aí, graças a Deus, eu aprendi isso. E aí, eu entendi. No mundo não existe doença sem solução, nem problema sem cura. Não tem doença sem cura e não tem problema sem solução. Significa que se a gente caminhar e olhar para o lado certo, o problema é resolvido agora ou depois, mas que é resolvido é. E aí, quando a gente escolhe um caminho que seja em benefício de muitos, a solução vem mais rápido e vem da maneira certa. Agora, vamos para a segunda etapa. Acontece assim, o projeto Mora Hidra tem uma sequência. Cada semana, a gente faz a hidratação uma vez por semana, acompanhando um processo para ajudar o couro cabeludo da gente a ser restaurado, para conseguir que a raiz do cabelo já comece a ter saúde mesmo. Porque, às vezes, quando o cabelo da gente é o que ele diz assim, ah, meu cabelo é uma palha, o fulano tem cabelo que parece bombril, né? Quando tem aquele efeito bombril, que até o barulhinho assemelha, não tenha vergonha disso, não. Não tenha vergonha disso, não. Porque ser negro é maravilhoso. Porque nós temos dádivas em nós. E a hora que você conseguir se aceitar como você é, você vai ver que é maravilhoso. Você nunca vai querer se comparar com os outros. Cada um tem sua beleza. E a gente tem que descobrir como encontrá-las dentro de nós. E quando você começar a falar com o seu anjo da guarda, dentro do espelho, peça isso. Para que ele mostre a verdadeira beleza que você tem dentro de si. Então, na primeira etapa, dependendo do cabelo que você tem, do tipo de cabelo que você tem, tem um processo diferente na primeira vez. Na nossa, primeira, aqui nesse projeto, a primeira é um copo de leite, o mel, o vinagre e a maizena. Use uma colher de sopa, misture tudo, passa no cabelo, deixa 30 minutos e lava com sabão neutro. Lembrando que antes de fazer essa mistura com o leite, você, num dia anterior, lava o seu cabelo com sabão neutro. Molha o primeiro cabelo, ensaboe a mão com sabão neutro, que pode ser o sabão IP ou o que você escolher. Sabãozinho neutro, né? Lavou bem, lave a mão, ensaboe bem o cabelo, passe no cabelo, tenta ensabou a maior parte do cabelo, sem exageros, e depois enxague, de preferência, com a vinha quente ou morna, né? Dessa vez pode ser assim. Quando você passou essa mistura de um copo de leite, uma colher de mel, uma colher de maizena e uma colher de vinagre, você vai passar em todo o seu cabelo, você vai pegar meia calça, faça rolinhos de meia calça, e você vai fazer uma chuquinha, né? Uma rodolinha assim, ó. Faça da maneira que você puder, tá bem? Meu, agora já dá pra fazer assim, mas faça da maneira que você puder. Fez o rolinho, deixa 30 minutos, coloca uma sacolinha de plástico e deixa a linha. Depois você vai lavar com sabão neutro, pentear o seu cabelo, deixa natural, certo? Durante a semana, que você tiver necessidade de lavar o seu cabelo, lague com o seu shampoo normal. Mas pra cabelo afro, faça como você entender. O importante é que você faça no final de semana ou um dia que você vai estar mais tranquila, né? Que tenha tempo pra você, né? Então você vai fazer essa hidratação, certo? E hoje, na hidra 2, né? A gente vai fazer com o iogurte. Porque o primeiro vai dar, vai trabalhar, vai começar a trabalhar com o seu couro. Pronto, e da onde que a gente começa? Começa a lavar isso pra ponta, tá bem? Agora vamos lá pra liga 2, que é o seguinte. Muito fácil. Um copo de iogurte natural, certo? Um copinho de iogurte natural, use tudo. Copo de iogurte natural, que você tiver aí. De preferência, o bio, eu tenho preferência pelo bio. Por quê? Porque o processo é mais simples, né? É processo antigo de iogurte. e que tem mais qualidade. Abrir uma colher de mel. Gente, fazer as coisas do Improvívio maravilhoso, né? Você aprende tanto. E você vai mostrar pra vocês que eu não tô aqui pra enganar ninguém, né? Eu tô aqui pra brincar. Pra brincar, e na verdade, pra passar pra vocês aquilo que eu aprendi a fazer. Desenvolver, como eu já expliquei pra vocês. No momento em que eu, uma colher colher de maizena, a segunda colher de maizena, e a terceira colher de maizena. Por quê? Se você tem um cabelo muito curto, você sabe que vai usar uma colher. Se você tem um cabelo mais de 30 centímetros de comprimento, você vai precisar de três. Vai mexendo. O que faltou aqui? O vinagre. O que vai fazer o vinagre no seu cabelo aqui? Você sabe? Ah, não sabe? O nosso amacento natural. O cabelo afro. É uma maravilha. Sabe aí que o vinagre foi abençoado por Jesus Cristo. Você lembra? Vinagre tem tanta utilidade, você não imagina. Vinagre branco, tá? Vinagre branco de álcool. Então, não é assim. Tá bem? Preferência. Use o vinagre branco que a propriedade é mesmo. O efeito do seu cabelo. É maravilhoso. Ó, tá vendo? Bata bem. Misture bem. Misturadinho. Que agora a gente vai passar. Até daqui a pouco. Beijinho, né? Tchau. Tchau.